Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol É uma situação que está acontecendo ainda, então não temos uma ideia clara sobre os fatos, mas a gente pode adiantar algumas coisas, pegando dois caminhos. Um caminho histórico, buscar o porquê do que está acontecendo hoje e também ver exatamente com base em dados históricos o que levou essa juventude, através das forças armadas, a querer mudar o status quo. Se recuarmos na história, nós podemos pegar o seguinte só espero que a resposta não seja longa, mas pegar o seguinte que a França começou a se interessar e a gostar de estar na África a partir de lá do século XIX, 1830, por aí, quando chegaram e ocuparam a Argélia. E dali foram à Tunísia e foram descendo. Chegaram àquela região do Senegal, Mali e foram se estabelecendo para fazer interpostos comerciais, acompanhando aquilo que Portugal já tinha começado séculos e séculos antes, mas costeando o Atlântico. Chegando, por exemplo, a Cabo Verde, aqui é hoje, a Guiné-Bissau. Então, os franceses chegaram nessa linha também. Mas, diferentemente de Portugal, da Espanha e outros, a França estabeleceu uma política que é de não só ocupar, não só de explorar os recursos, mas de criar uma linha de dependência cínicamente amistosa. Porque o que é que eles fizeram? Se nós formos pegar, por exemplo, depois da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em 1946, eles estabelecem que se fizesse o quê? Uma espécie de agrupamento dos países africanos aliados à França. Não colônias, aliados à França. Mas o status quo era a colonização. Elas colônias. Mas por que eles decidiram, a partir de 1946, fazer isso? Porque havia muita pressão de jovens africanos, intelectuais africanos, que reivindicavam a independência. Seguindo o exemplo daquilo que já tinha acontecido em países como Gana. Gana já tinha, através de Kwame Nkrumah, conquistado a independência. As colônias inglesas na África já tinham conquistado a independência. Aí havia essa pressão para que também a França, Portugal, Espanha, que tinham algumas colônias, dessem independência às suas colônias. Aí a França decidiu dizer, nós vamos fazer esse grande agrupamento de países africanos e a França. E aí surgiu, por exemplo, a ideia de France-Afrique. France-Afrique, quer dizer, como se fosse uma coisa... Até uma palavra cunhada por um jornalista, um colega jornalista nosso, François-Xavier Versailles, o nome um pouco complicado, o sobrenome um pouco complicado, Versailles. Aí ele falou de França-Afrique. Não, somos uma coisa só. Nós somos amigos. Vamos fazer essa coisa de estabelecer. Aí a pressão continuou. Em 1958, Charles de Gaulle, ele disse que era o líder na França, decidiu fazer um périplo, uma viagem pelas colônias na África. Em torno de 17 colônias francesas na África. Principalmente na região do Sahel, na região da África Ocidental e no lado do rio Congo, por exemplo, a República, hoje a República Democrática do Congo, a República Congo, e no Pacífico Sul. No Pacífico, não. O Índico Sul, naquela região do Madagascar, da Rui União, de Comores. Ele fez essas viagens todas e disse, olha, não, vamos criar uma comunidade. Uma comunidade franco-africana. Só que eu falei da perversão. A resposta é longa, mas é necessária para fazer uma perspectiva histórica. O que tem essa tal de comunidade franco-africana? Nós vamos dar independência para vocês, mas nós vamos manter algumas linhas de conexão. Por exemplo, vocês vão fazer parte da comunidade franco-africana. Criamos uma moeda, que não era uma novidade, porque já existia essa moeda, o Franco, Franco CFA, da Comunidade Financeira Africana. O CFA. Atenção, tem o CFA da Comunidade Franco-Africana. Aquela tal de França-Africana. E tem a Comunidade Financeira Africana. Então, essa moeda foi criada, Franco. Mas o que tinha esse Franco? 50% das reservas de cada país africano integrante, esses 50% das reservas ficariam no Banco Central em Paris. Mas o lastro da moeda, para dar força à moeda, seria no Banco Central em Paris também. Ou seja, era uma submoeda do Franco francês. Mais um ponto perverso. A França manteria contingentes militares. Retiraria uma parte e manteria em cada um dos países. Um outro ponto, mais perverso ainda. A França criou, fez palácios, escolas, hospitais e coisas. Aquela estrutura toda. Os novos governantes africanos teriam que pagar taxa. A chamada taxa colonial. Então, isso continuou por muitas décadas. O único país que disse não foi a República da Guiné. Vizinha de nós. A Guiné é Bissau. A Guiné é a República da Guiné. E ele, secultura, disse não e sofreu horrores. Todo tipo de tentativas e sabotagens, inclusive com apoio dos Estados Unidos e o Ocidente em geral, para aniquilar a economia da Guiné, da República da Guiné, para dizer, você se recusou a fazer parte da União Franco-Africana, olhe as consequências. Aí, essa perversão que os países não querem. E hoje, o que nós vemos no Mali, no Níger e na Burkina Faso, foi exatamente essa coisa de dizer, não, agora chega. Nós não queremos a França perto de nós. Nós queremos a cooperação, não a subjugação. Precisa acabar toda essa perversidade que eu enumerei aqui. Principalmente o pagamento das taxas e a presença permanente do contingente militar na coisa. E a liberdade da moeda. Porque a moeda ainda existe. Em 1994, 1995, esses países, e ainda esses três países, fazem parte da comunidade financeira. Mas eles querem que a moeda tenha lastro e validação dentro da África, do Banco Central dessa comunidade em Dakar. Não em Paris, não mais em Paris. Vamos brincar um pouco o termo comunismo. Se eles querem que os bens sejam divididos para o bem da sociedade dos respectivos países, que sejam comunistas. Então, em vez dos bens serem concentrados num pequeno grupo da elite aliada à França, que compra mansões, cor de azul na França, no sul da França, se é para distribuir os bens, eles são comunistas. Se me permite dar só um exemplo. Tomás Sankara, lá na década de 80, ele chegou ao poder em 1983, golpe do Estado. Era Alto Volta, o nome do país. Alto Volta, o rio Volta, e lá no alto, na parte do rio, como se fosse Alto Volta, então tinha esse país, que os franceses chamaram de Alto Volta. E ele, em 1983, quando deu esse golpe, ele alcunhou Burkina Faso, ou seja, terra de povos honestos, na língua moce, lá do país. Então, ele queria, em pouco tempo, porque ele foi derrubado em 1987. Então, nesses anos, ele conseguiu fazer uma política interessante, que não daria, nesse tempo de entrevista, a gente enumerar, mas a falar, na economia, na promissão de igualdade de gênero, na saúde, na educação, que era como se fosse um espelho para nós africanos, porque ele quase era da minha geração, com um espelho para nós dizer, poxa, finalmente chegou um africano que está trabalhando, e deu um golpe. Primeiro, o golpe não serve em qualquer momento. Militar no poder também não é coisa boa. Mas, se chega e abre para o diálogo, não persegue os adversários, e os adversários políticos, ideológicos, e se faz uma política que a gente percebe que o país está crescendo, de fato, então, valeu a pena esse golpe do Estado. Só que, depois, aquele que era aliado dele, acabou dando o golpe. Sabe quem esteve por trás do golpe? Paris, França. Ajudou a afastá-lo do poder. Então, se eles são comunistas, que sejam nessa perspectiva do bem para o país. Mas aí tem outro aspecto, de mais nomenclatura do que de fatos em si. Porque eles são chamados de comunistas pelo passado que foi a União Soviética. A União Soviética foi o país, naquele conjunto de 15, que ajudou todos os movimentos de libertação na África. E Cuba também, não é, Pedro? Exatamente. Cuba como parte desse arco grande que eu chamo de socialcomunismo. Então, essa parte ali. Então, eles, quando querem tirar a França, o que vem à cabeça? Olha, nós chegamos à independência com o apoio da União Soviética, que agora é Rússia. Então, nós vamos buscar apoio lá ao Putin para poder afastar a França. Os Estados Unidos tinham bases americanas lá e essas bases estão fechando, principalmente naquela região do Níger. Então, há um problema lá. Então, eles podem ser chamados comunistas porque voltaram à memória daquilo que foi o apoio para a independência. Então, mas aí encontra a vontade de comer com a outra. Porque a Rússia, com a pressão que está sentindo do Ocidente, voltou à África para buscar não só recursos, mas também apoio na ONU. Na hora da votação, por exemplo, para condenar a Rússia, os africanos apoiam. Então, há essa vontade. Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que, olha, nós temos uma grande vantagem que nenhum outro país ocidental tem. Não colonizamos a África. Então, nós ajudamos a chegar à independência. Por isso, eles estão recorrendo a nós. Mas aí tem um lado também triste. Porque tem o grupo Wagner, que é o grupo paramilitar que Putin criou. Esse grupo vai lá, estabelece-se para ajudar, mas fica explorando recursos naturais desses países e leva sem prestação de contas. Então, esse é o lado que complica. Mas eles, tirando o lado ruim de militar dar golpe, eles não são irresponsáveis. Eles lutam contra a ocupação da franja. Alimenta muito. E se a gente for pegar, por exemplo, o caso do Níger, especificamente. O Níger é um dos maiores produtores de urânio. Muito não se fala. Mas é um dos maiores produtores. Mas olha só o que aconteceu lá. Até essa revolução lá, esse golpe de Estado, que praticamente alinjou os franceses de lá. Tem uma empresa chamada Areva, uma empresa multinacional francesa de mineração. Essa Areva tinha controle de 70% do urânio lá no Níger. 70%. E um terço do consumo de energia na França, energia nuclear na época, um terço, vinha do urânio do Níger. E o que os nigerinos recebiam em troca? Praticamente nada. Aí começaram a surgir jovens, civis, fazer movimentos, campanhas. cada um deles era de tigre, colocado na cadeia, porque era um rebelde, era não sei o que, antipatriota, reacionário, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, nós temos o que? A França alijada, a empresa Areva perdeu o controle, mas aí tem os chineses, as empresas chinesas, que também chegam e exploram o urânio. Mas o grande debate que existe também no Níger, e em toda a África atualmente, toda a África exagera a expressão, em muitos países africanos, é a questão de, poxa, nós afastamos os europeus, principalmente a França. E agora? Como é que a gente lida com os chineses e com os russos? A Rússia não dá muita coisa em termos de tecnologia, a não ser tecnologia bélica. A China dá tudo o que o país pede, mas o país também não pode fazer nada porque está encalacrado com a dívida. Então, esse é um outro debate que nós africanos estamos colocando diante disso. Então, a memória é importante nessa questão que você colocou. eles atualmente, os novos movimentos têm uma vantagem, que hoje em dia você pode dividir a África, os países africanos, em três grupos. O grupo de países que dependem totalmente da ajuda externa para poderem gerir o orçamento. Um deles é Guiné-Bissau, e coincidentemente os três que a gente nominou aqui, Níger, Mali e Burkina Faso, fazem parte desse grupo. Acho que são, pela conta que eu fiz no levantamento, 17 a 21 países. O terceiro grupo, o grupo intermediário, que não depende muito porque aproveita para ter uma certa independência financeira. Um deles é o Senegal, Quênia, por exemplo, que tem uma classe média que movimenta o mercado, do consumo, da produção, mas continua a ter um problema que é o das instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial, que ainda determinam as políticas a seguir os cortes de juros e mais e mais coisas. Coisa que o brasileiro, de uma certa idade, na década de 80, no governo Sarney e até governando o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente percebia. Cada mês tinha gente aqui a dizer o que se devia ou não devia fazer. Então, esse grupo lida com esse problema. Romper as teias do FMI e realmente funcionar como uma economia independente. O terceiro grupo é um grupo de chamados emergentes que não depende muito da razão deles é a África do Sul. A África do Sul e aí por associação todos os países da chamada comunidade dos Estados da África Austral. S-A-D-C na sigla inglesa. Eles têm autonomia, seus recursos e tudo ali. nenhum país da França, Inglaterra, Estados Unidos consegue. Agora, há sempre estratégias para eles poderem continuar. Uma das maiores é o FMI. O FMI é um grande problema para os países africanos. Aquele programa de ajustamento, reestruturar, economia, é um problema que ainda cria situações incríveis para a África. Se a gente pegar um exemplo, Zâmbia. A Zâmbia era uma das maiores produtoras de sisal na África, para mim, uma das maiores do mundo. Aí, o FMI veio com aquela política desvalorizar a moeda, abre a fronteira, só para ficar com essas duas. A Zâmbia abriu a fronteira, aí chegaram produtos de fora, as pessoas começaram a comprar mais tecidos e mais outros derivados de sisal e outros lá de fora, a indústria foi quebrando, quebrando, quebrando. Até hoje, a Zâmbia não conseguiu se recuperar totalmente dessa política do FMI. Então, é um dos problemas, é um dos caminhos que esses países como a França encontram para poder sufocar os países. E o Níger, Burkina Faso, e todos os outros mal sabem que a França vai chegar pesada através dessas instituições multilaterais, principalmente o FMI e o Banco Mundial. Então, a saída para eles é a União Africana, que hoje em dia é forte e tem a ancoragem dos Brits. O mundo não é mais como antigamente. Se os Estados Unidos e a França pressionarem, tem a fuga muito boa que são os BRICS, que é a União Africana hoje em dia que tem uma voz através da África do Sul, da Nigéria, outros que tem uma voz relativamente forte no concerto das nações. Aí, com relação aos americanos, o que eles fizeram para não perder o mercado africano? desde o governo Bush Filho, eles criaram EGOA, que é uma espécie de acordo de dar aos países africanos acesso ao mercado europeu e venderem produtos lá com taxas zero ou tarifas baixas. Aí, mas aí os americanos colocaram aquela condição, democracia, direitos humanos para vocês poderem fazer parte. Quase todos os países fizeram parte. Aí, alguns foram expulsos porque, ah, porque eles não são uma democracia, não são isso, mas é democracia seletiva, porque quando, onde tem muitos recursos, onde tem muitos interesses como Egito, faz parte da Goa, mas não é uma democracia. Mas como consegue ser aquela coisa ponto de equilíbrio no mundo turbulento do Oriente Médio, eles também. Então, essa nova geração e nós que dedicamos tempo para ler, estudar sobre isso, percebemos que existem hoje em dia, graças ao mundo multipolar, existem fugas, existem caminhos que a França, que os países não podem conseguir. Por exemplo, em solidariedade a França, a Suécia, a Dinamarca, aquela coisa, disseram, ah, esses países não aceitam, então a gente vai fazer, tirar o embaixador, depois, e mandaram, levam os seus embaixadores, que nós aqui temos nossos amigos para apoiar. e agora, na semana, neste mês, no mês passado, há uma briga grande entre a Rússia e o Ocidente com o envolvimento da Ucrânia. Porque a Ucrânia, como tem o grupo Wagner, esse grupo paramilitar nesses países, substituir as forças francesas, a inteligência da Ucrânia foi lá nesses países e promoveu atentados através de grupos que são contra os novos líderes militares dos países. No Mali, por exemplo, foram mortas dezenas de pessoas, militares, inclusive militares russos, do grupo Wagner. Essas pessoas foram mortas por Tuaregs que lutam pela independência principalmente daquela região de norte e nordeste do Mali. Então, quem apoiou a Ucrânia? Então, a guerra lá na Europa chegou na África também para ver que não vai ser tão fácil assim esses países simplesmente afastarem a França, porque os tentáculos são vários e chegam de todos os caminhos. A grande diferença é que a China quando chega não diz o que você deve fazer. A China chega, não vai cobrar nunca os direitos humanos. não vai cobrar nunca se a eleição se existe alternância no poder. Se existem partidos de esquerda ou de direita, a China quer recursos. Além de recursos, quer transformar a África em mercado de consumo de produtos chineses. Então, esse é o princípio da China. Então, mercado de consumo e transferência de tecnologia tranquilamente. Os Estados ainda chegam e impõem, por causa da própria política interna deles, qualquer administração americana que chegue e faça cooperação com o país africano, o Congresso americano vai cobrar. E os direitos humanos? Ah, vocês não vão falar. Então, ele é obrigado a falar sobre os direitos humanos, a criar alguns parâmetros. Agora, aí vem o seguinte, se a China não me cobra nada, se a China está disposta a investir, se me dizer o que eu devo ou não devo fazer, por que eu não vou com a China? Por isso, hoje em dia, a China ocupa, está presente e investe em todos os países africanos, sem exceção. Se não está, é porque está em guerra, como no caso da Somália. Se não está num país africano, é porque o país não é ainda independente, como no caso de reunião maiote lá no Pacífico, lá no Índico. Por que a palavra pacífico está vindo tanto assim? Lá no Índico, sul. Aí, essas maiote foi colônia francesa, chegou a independência, depois fez uma votação e voltou a ser colônia francesa. Ou, como dizem, território do ultramar. Então, grande diferença é essa. Os americanos querem ensinar, os chineses não querem. Querem ganhar. De qualquer forma, no fundo, a África não sai muito ganhando. por isso, a área de livre comércio que a União Africana estabeleceu e entrou em vigor já há uns, dois, três anos, é um dos caminhos. Produtos africanos circulando pela África. Porque uma coisa interessante na África é o seguinte, eu quero vir para o Brasil, às vezes eu tenho que ir para Lisboa para depois ir para cá. Eu quero ir para Angola, às vezes tenho que ir para Lisboa para depois descer para Angola. Aqui não tem. Então, essa coisa que eles querem quebrar para transformar a África num território mais comerciável, digamos, para nem influência amigável, amistosa, finesa, nem a impositiva americana. E muito menos a França com a sua França-Africa. Tu vê com esperança esses novos anos, como é que tu vê isso? Bom, eu não seria a pessoa certa para responder isso porque eu vivo de esperanças. Eu sou uma pessoa de esperanças mesmo, mas acredito, tirando o meu lado pessoal, acredito que sim, porque a África hoje em dia pode, daí a importância do mercado comum, porque a África tem um bilhão e duzentos milhões, por aí, o número de habitantes. Se recuarmos para 20 anos atrás, talvez os cem milhões eram da classe média. Hoje em dia são quatrocentos e cinquenta, quinientos milhões de pessoas da classe média que consomem. Mas o problema é exatamente a circulação dos bens e serviços dentro da África. Porque como não há a circulação porque as estradas são ruins, as ferrovias não existem e o mês de aéreos complicados, marítimos também, então acabava que os produtos não circulavam lá e tinham que importar de outros países. Por exemplo, o governo guinês às vezes preferia importar lá da Ásia, porque é barato e vem direto, do que a logística pesada de importar no sul da Índia. Quando eu falo sul da Guiné, não é como o sul do Brasil que alguém que está lá no Nordeste. A Guiné tem 36 mil quilômetros quadrados. Então, é pequenininho. sai uma hora você já está no sul só do navio e olha de barco e olha que o barco vai a 5, 10 nós e já é uma coisa muito grande. Então, mas não existe isso. Se houver essa circulidade de produtos, esses 500 milhões de consumidores por classe média é que movimenta a economia em termos de consumo. Então, seria uma coisa muito boa. Esse é o trabalho que está sendo feito. Tem um trabalho que está feito com a ajuda da China, mesmo os países endividando, mas eu gosto de brincar que se faz uma ferrovia dentro do seu país aceite, a dívida você conversa depois. Porque ele não vai pegar a ferrovia e quebrar tudo para dizer porque você não pagou a dívida. Vão resolver com o problema de ou vai perdoar ou você vai pagar de emprestações, mas a ferrovia continua. E as ferrovias estão, tem ferrovias no Quênia, na Tanzânia, na África do Sul, estou falando de integração africana mesmo, as ferrovias que não são só do país, a circulação interna, mas a conexão com outros países africanos. Isso permite, por exemplo, hoje na África Oriental, o chamado Vale, o Grande Vale do Rift, naquela região do Quênia, Tanzânia, Ruanda, toda aquela região hoje em dia não tem esse problema de circulação de mercadorias por causa da conexão da rede ferroviária. Ali ficou fácil. O grande problema é exatamente naquela região de Saelo, onde ficam o Mali, Níger e Burkina Faso, que é a região mais conflagrada, é a região mais pobre e também o que tem um outro problema. Grupos islâmicos extremistas, porque a gente tem que enfatizar isso, porque fala islâmico pode conotar a questão da discriminação ou preconceito religioso. Não, grupos extremistas que são financiados por países como o Catar, países que querem impor a visão de uma determinada religião islâmica e eles financiam grupos Boko Haram na Nigéria, naquela região da Nigéria, no Tchad também, você tem lá na Somália, que pega também o Quênia. então esses grupos são financiados fora, e um dos países é o Catar. Posso afirmar isso mesmo, o Catar que faz tudo no mundo para mostrar que é um país tranquilo, desenvolvido, mas que financia terroristas, grupos terroristas na África, porque querem criar um tipo de braço religioso naquela região. Esse é um dos problemas que nós temos com relação ao futuro. Contornar esses grupos terroristas e outra coisa, a integração, principalmente em termos de infraestrutura, um desafio. em termos de infraestrutura, que era o que era só se quiserem